Olha aqui, e looks? Você que escolhe sozinha também, você tem stylist, como é que é? Eu tenho uma equipe que cuida dos meus looks, tanto de clipe quanto editoriais, os looks que eu passeio aí pelo dia, que é o Vitor, o Vitor que é meu stylist, Vitor Moreira, e tem o Clebinho também, que ajuda o Vitor. Um beijo, meus amores, I love you. E eles estão muito, assim, maravilhosos no trampo deles, e a gente sempre tá trocando referências nos looks de show também, pra chegar na concepção, por exemplo, do look do Coachella. A gente, eu queria uma coisa... É a minha primeira vez cantando no Coachella, eu quero tá forte, eu quero ter uma imagem forte, então a gente pensou no look preto com a poloina de couro, tanto que agora, tipo, poloina tá estourado, meu amor. Ela é ref, ela é ref. Ela só tem dentista de volta. Por isso que a gente deveria voltar com o batom rosa. Gente, quem soube, gente, quem aí já usou esse batom, coloca a foto aqui no Twitter, usando a hashtag que a gente quer ver. Lembra que todas as gatas usavam esse batom no site do Ego? É verdade! De Sabrina Sato a... Meu amor, todas já usaram. É verdade! Sim! Arrasou! Agora que eu lembrei... Tu entrava no site da Ego todas aqui, ó. Eu ia... Não, eu ia nas matinês de esnobe, amor. Eu também, adorava. A franjinha pro lado. Ai, meu amor. O quê? Ela falou alguma coisa que eu tenho? Eu também não... Eu não entendi. Corta. Mas eu tenho certeza que tava lindíssima, muito segura de ser muito loira, muito gata. Não, tá. E aí, o look do Catella. A gente chegou nessa... É, na poloina de couro. Nessa coisa que remete esse body. Porque eu não sou uma drag do Brasil, meu amor. A gente tem que mostrar pele, a gente tem que mostrar corpo, a gente tem que mostrar confiança. E como a gente ama tá no palco, eu não vou mentir pra vocês, eu estava nervosíssima no primeiro final de semana. Não, nervosa de... De nervosa! Eu nem comi no outro dia com medo de dar piriri. De número, assim, foi o maior show que você já fez? Amiga, tinha muita gente no Catella. Mas assim, de número, não sei. Mas assim, de peso, acho que... De peso, sim. Tipo, poxa, tava rolando. Olha, no dia do meu show, primeiro final de semana, no canal do Catella, o meu show, ele foi o mais transmitido. Deixando pra trás o palco principal. Que tava tocando, se eu não me engano... Ah, e tava tocando vários outros artistas com o... Ai, não vou lembrar agora. O Flume, o DJ. Tá. Então, tinham várias cantoras que tem feat com o Flume, que estavam fazendo parceria com ele, estavam lá. Mas uma brasileira estava tomando conta do canal do Catella. E era eu, uma drag queen, um viadinho. Não, e foi a primeira drag a cantar, né? Sim, e espero que estejam a primeira de muitas. Então, mas tava ainda isso que eu falo, que você... Eu sei que você tem várias inspirações e que isso cresça cada vez mais. Mas assim, você abre muitas portas, entendeu? E olha que... Eu não sei, que honra. Que demais. Orgulho. Ai, obrigada, amor. Eu fico muito feliz, muito emocionada mesmo. Porque, tipo, pra eu estar aqui hoje fazendo esse trabalho, muitas outras pessoas abriram portas pra mim também. Então a gente não pode esquecer, sabe? De olhar pra trás e agradecer. Poxa, as manas vieram aqui quando era mato. É, uma puxa a outra, né? Uma puxa a outra. Isso aí. Isso aí ainda, né? É um time, né? Mas olha, você saiu do Catella e você foi também pra Europa, não foi? Depois? Sim. Não, nessa hora eu tava fazendo uma turnê pelos Estados Unidos. Tá. Fiz show no Catella a primeira semana, já saí correndo pra Massachusetts, eu não sei. Aí fechou em Boston, Massachusetts e depois fui... Ai, difícil falar. Boston. Fechou em Boston e depois... Em Massachusetts. É, em Boston e fiz um outro show por ali da turnê e voltei pra fazer o segundo final de semana do Catella. Voltou. Que eu já tava mais tranquila, já sabia já a vibe da galera. Só que aí, meu amor, o segundo final de semana foi o que teve mais gente, mais vento, mais areia. Porque ali é no deserto, né, meu amor? E aí, a voz? Como fica? Meu amor, engolia tijolo. Engolia tijolão, tijolão. Gente, é muita areia. É areia pra caramba, tanto que a galera vai com o nariz tampadinho. Mas chegava até você, assim, no palco? Amiga, o palco, ele escorregava, assim, ó. Gente. O balé no primeiro final de semana por causa da areia. Mas não tem pra onde correr, gente. Tem aquelas tempestades de areia, assim, né? Sim, mas é o que eu falo. Tipo, é nessas horas que a gente vê se a gente tá ensaiado, se a gente tá pronto. E não aconteceu nada de errado. Meu balé tava on point, o look tava on point, o cabelo... Maravilhoso. Doze mil reais, meu amor, a lace. Uou! Então... Você comprou uma lace especial pro Coachella? A Sidney fez o do primeiro final de semana. Que é a Sidney Salles, que faz todas as minhas laces. Ela é brasileira, mas mora em Londres. E ela fez uma especial pro primeiro final de semana. Depois eu usei uma vermelha que eu já tinha, mas também é dele. E é babado. Investimento, gente. Quanta você tem? Mais de cem. E pra guardar tudo isso? Ah, eu tenho um close de sal de perucas. Mas você guarda como, assim? Nas cabeças? Lavada, hidratada. A Tereza, que tá aqui, que cuida dos meus cabelos. Ela lava, ela... Se é cabelo loiro, tem que fazer o shampoo roxo pra guardar. Tem que hidratar. Então, eu entrego na mão de uma profissional, sabe? Eu não guardo. Uso e guardo, gente. Porque isso aqui é cabelo. Então tem que cuidar. Mas como que guarda, assim? Num saquinho? Num saquinho? Num saquinho. De seda. De seda. Pra não dar frizz. Ai, gente. Meu jeitinho. Meu jeitinho. E você tem uma preferida, assim, que você usa sempre? Eu costumo falar que a Pabllo Vittar, ela é loira. É verdade. Mas eu também... Assim, vem você na cabeça, vem loira. Vem loira. Mas eu amo os coloridos. Tá. Eu amo, eu me sinto fun, eu me sinto forever young, eu me sinto harajuku girl. É outra coisa que também cria as mil versões que a gente tem, né? Então, mudar a lace também é uma maravilha. E cada dia eu gosto de estar num mood diferente, sabe? Tipo, mana, a gente tem tanta coisa pra gente fazer. Quantas coisas você já não testou e quer testar ainda? Total, total. E nessa altura da sua vida, tem muita coisa ainda pra você testar, amor. Muita coisa. Então, cada dia que eu posso, eu exploro um novo truque de maquiagem. Ah, não vou usar essa estampa, nunca usei. Vou usar agora. Vamos ver se vai ficar bom. A gente só sabe se uma coisa vai ficar boa se a gente faz. Se a gente não faz, a gente fica na vontade. E já era aquele ditado, meu amor, que melhor morrer do que passar vontade. É mentira, gente. Tô aqui falando que tem que fazer. Negócio de ficar passando vontade, não. Melhor se arrepender de ter feito, né? Do que não ter feito. Do que não ser feito. Sempre tem um negócio... Em um vídeo de 20 minutos, eu te ensino a exata estratégia que me fez faturar mais de 100 mil reais. Todos os meses vendendo 100% no piloto automático, sem criar conteúdo, sem criar estruturas complexas, sem aparecer e tudo na sua casa. Você quer saber como fazer como eu? Então, clica aqui embaixo no botão e saiba mais.